A polícia militar conduziu aqui para a primeira delegacia de polícia um cidadão que não está respeitando as medidas protetivas que a justiça concedeu à ex-Amásia. Eles estão separados há mais de 21 anos e desde então ele não aceita a separação e muito menos que ela mantém um novo relacionamento. Ele vai no trabalho dela, vai nas residências sempre com severas ameaças. Nesta tarde do último sábado, a vítima cansada das ameaças mais uma vez recorreu à proteção da polícia militar que esteve no local e conduziu o suspeito das agressões aqui para a delegacia de polícia. Conversamos com a vítima e ela nos relatou o drama que vem vivendo todos os dias. É difícil, porque ele não fica preso, ele só vai me perturbando, me perturba no meu trabalho, onde eu moro, segue eu na rua, fala de me matar, fala palavrão, coisas horríveis. É um sofrimento difícil, difícil mesmo. Tem hora que eu vou até desistir de viver, porque é difícil, não fica preso, pega medida protetiva, ele não respeita. Eu sei que a minha vida está difícil, está difícil pelejar com ele. Hoje a senhora constituiu uma nova união e até então, porque observa o atual companheiro da senhora, até que entende essa situação, mas também não compactua dessa violência psicológica que a senhora está passando com frequência. Estou vivendo uma situação difícil, não tem de entrar na depressão, porque é difícil, perturba no meu trabalho, perturba onde eu moro, todos os bairros que eu moro ele me acha e vai me perturbar. É falando de me matar, direto falando de me matar, é difícil. E a senhora está sempre em alerta, isso é o que há 21 anos que vocês se separaram? É, 21 anos, 21 anos e eu fico correndo risco, né, porque vou fazer o que, né? A senhora acredita que se ele tiver uma oportunidade de atentar contra a vida da senhora, ele pode ou ele já chegou a tentar? Ah, ele pode me matar, se ele me pegar ele me mata, porque o que ele já fez comigo, né, já atacou fogo no caso que eu morei, me espancar, toda a vida ele me espancou, né, é difícil. É coisa horrível mesmo. A senhora falando conosco aqui, a senhora se retrata que a senhora tem medidas protetivas contra ele. Então não é a primeira vez que a senhora procura que a senhora seja amparada pela justiça registrando a ocorrência de violência? Não, é deu de quando a gente mora junto, deu de quando a gente mora junto que eu dava queixa dele, medida protetiva, aí separei, né, e continua a mesma coisa, mesma coisa. Medida protetiva ele não respeita e agora estou aqui de novo registrando a ocorrência contra ele. Tá difícil, tá difícil mesmo. A senhora consegue entender o porquê de tantas ocorrências, medidas protetivas quebradas e ele continua em liberdade? Olha, ele nunca aceitou a separação, né, há 21 anos já e me persegue por causa disso. E a vida dele é só falar que vai me matar porque eu larguei dele, ele nunca aceitou, nunca aceitou a separação. E nunca aceitou eu morar com outra pessoa também. Ele agride, até na casa da pessoa que eu já morei, ele já foi me perturbar. Queria que desse, assim, pelo menos um jeito, né, porque pra mim, pra mim viver, porque o jeito que tá indo aí, tá difícil. Eu não posso sair na rua, no caminho do serviço sou perseguida, no meu trabalho sou perseguida, onde eu moro sou perseguida. O que que eu posso fazer? Eu sou uma prisioneira, quem é pra ser presa é ele, né, e quem é presa é eu. Eu que sofro agressão e surpresa, porque eu tenho que ficar só dentro de casa, no serviço, só dentro do serviço, porque se eu sair na rua, se ele estiver na rua, ele quer me agredir, falando palavrão comigo, né, é até difícil. Então, vamos lá.